No Tag de Volta, galera, temos informações muito interessantes hoje do mercado da bola para o Grêmio. Michael, mais um jogador que também está bem encaminhado e mais uma posição que o Grêmio deve buscar no mercado. Tem muita movimentação hoje, muita informação, então fica comigo. Mas antes, quero lembrar pra vocês da NTG Imports. Segurizada aqui é camisa de qualidade, com preço baixo, frete grátis pra todo o Brasil é na mtgimports.com.br. Lá tem duas promoções, tá? Primeiro, usando o código promocional NoTag, tu tem 5% de desconto em qualquer camisa de time, qualquer uma. Tá, NoTag, mas eu quero comprar mais camisas, será que eu ganho um descontinho maior? Obviamente, se tu comprar 4 camisas, ou melhor, tu comprar 3 camisas, tu ganha a quarta de graça. É isso mesmo, eles te dão uma camisa. Então, colocou 4 camisas no carrinho, usa o cupom COMPRE3LEVE4, que tu vai eliminar o preço de uma camisa e vai pagar apenas 3. Ganhar uma de brinde, a sua escolha. Vai lá na NTG Imports, que tu não vai te arrepender, gurizada. Vamos lá então, vamos falar sobre... Ah, mercado da bola, grande mercado da bola. E hoje temos informações muito pertinentes, tá? O Rafael Pfeiffer, lá da Rádio Guaíba, trouxe a informação também, concordando com a minha, que eu já tinha trazido há um tempo atrás, de que o Michael está muito bem encaminhado, já estaria apalavrado e agora estão nos trâmites finais. Michael está encaminhado, é a contratação certeira, é a primeira grande contratação certeira dessa janela, que abre agora dia 3 de julho. E temos um outro jogador que é o Iturbi, um outro jogador, ele joga ali de ponta esquerda, né? Um outro ponto, ele sempre foi um jogador de muita velocidade, hoje tem 30 anos, não tem mais a velocidade de anos atrás. Porém, obviamente, o jogador ainda tem uma certa velocidade, não é a mesma, não tem o mesmo pique de antes, mas ainda é um jogador de velocidade. É um jogador que hoje, ele está jogando na Grécia, tá, gurizada? Ele está jogando na Grécia, no Aris Salonique. Então, é um jogador que poderia agregar muito ao time do Grêmio, é um jogador que o Grêmio está tentando negociar, é um jogador que já teve passagem pela Roma, pelo Porto, pelo Serro Portenho, River Plate, Relas Verona, Pachuca, Pumas. Então, é um jogador que o Grêmio vai buscar lá na Grécia, um jogador até meio esquecido, inclusive, eu tinha até, eu realmente nem lembrava mais dele, e o Grêmio aí, trouxe esse nome. Quando falaram do Iturbe, eu, eita, o Iturbe, cara, jogava com ele lá no PES, cara, lá na Antiga. Jogador rápido pra caramba, sempre muito bom, sempre uma promessa. Vamos ver, então, se aqui no Grêmio, né, aqui no Brasil, ele vai se adaptar. E eu confesso que eu gostaria muito de ter aí o Iturbe no time do Grêmio. Então, seria um outro reforço. Lembrando que o Grêmio também, informação aí que eu já trouxe, está estudando a questão do Soteudo. É uma questão mais complicadinha pela questão do Tigres lá do México. Não se sabe se eles vão liberar, como é que vai ser a questão financeira e tudo mais. Lembrando que o Tigres não precisa de tanto dinheiro. Então, é mais a questão de, será que eles vão liberar mesmo? Porque o Tigres hoje gostaria de negociar o Soteudo. Agora vamos ver o quanto eles vão querer. E se, de fato, o Grêmio vai arcar com o preço que eles falarem, né? Então, o Soteudo é um outro nome que está na pauta. E uma outra opção que o time do Grêmio está procurando, a direção do Grêmio está procurando, é um lateral esquerdo. Diogo Barbosa se despediu hoje do CT Luiz Carvalho, lá com os atletas, os seus colegas, seus companheiros. E o jogador Diogo Barbosa está indo para o Fluminense. Isso mesmo, Fluminense. Obrigado, Diniz. Muito obrigado. Então, Diogo Barbosa está vazando e o Grêmio vai voltar aí os olhos para o mercado de transferências para buscar um lateral esquerdo. Não vamos esperar um grandissíssimo lateral. É um lateral mais para compor o grupo, mas é um lateral esquerdo que também o Grêmio estará buscando nesta janela. O Grêmio vai contar com um investidor, tá? Não vai ser assim, arcando dos próprios bolsos, até porque o Grêmio não tem essas condições no momento. Mas vão ter investidores, o principal deles é o Celso Rico, para trazer jogador aí como o Michael, por exemplo. Beleza, curiosidade? Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação para não perder as próximas novidades. Tamo junto? Valeu, aquele abraço, falou e fui! Tchau, tchau!